Essa época ter dólar, mano, não tá fácil. Zédu, tá nos fatos. Com o mundo na mão, dólar, essa época, hoje, do jeito que está o país, Angola. Sim, ter dólar assim é de vajar, quem tá a brincar com isso aqui, meu? Coisa séria, quem tá a brincar com isso? Estamos a precisar, nós só queremos uma, só queremos uma, só uma só de cem, só uma de cem que a gente quer. Mas aqui a gente quer brincar, tá gastar pra cá? Playstation, Pespe Vita. Brincadeira, nós precisamos isso aqui pra comer. Ve, dólar assim, brincadeira, mano, mano, mano. Antes, 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 antes da hora de pagar o dinheiro. Mas eles têm pessoas que falam com o dinheiro. Alright? Põe isso em sua mente. Isso é tudo. Não me engança. Não me engança. Alright? Mas isso é outra pessoa. Porque...